Tu ainda tá me devendo. Parar com a frescura aí, suas tias. A Maria tá preocupada com a neném. Vai! Vai, cara! O que foi? Já viu a garganta? Tá limpa. O que tem a garganta dela? É o ponto mais fraco. Ai, tô do jeito de ser uma insolação. Tu não cobriu ela na praia? Eu cobri. Mas é que dois caras resolveram chamar a atenção de todo mundo e ficaram brigando feito dois moleques. E eu acabei ficando mais tempo do que devia na praia embaixo do sol. Mas isso não é melhor levar o pronto-socorro, não, hein? Não, que aí a Maria dança de vez. Alguém fala pro seu Severo e é mais um peso na ficha dela. Ai, meu Deus. Laura, você não sabe de nenhuma farmácia de emergência na Barra? Bom, tem umas duas que eu sempre vejo. Então vamos, vamos comigo. A pá me emprestou o carro. Dado e Lau, vocês viram? Não, não, não. Dá licença que eu sou pai. Cuidado. Eu vou num pé e volto no outro. Vamos lá. Até que ela não é muito chata, né? Só às vezes. Ela é uma santa. Não sei como é que consegue ter tanta paciência pra aguentar alguém que segura ela assim. Como assim? Ela tá muito feliz comigo, cara. Primeiro que ela não é masoquista. Segundo que ela nem sabe quem tu é. Como não sabe quem eu sou, cara? Ela conhece o pai dela pelo cheiro. Meu Deus do céu, ela sempre faz isso, cara. Ela tá se mexendo muito. Sempre não. Às vezes, quando é cólica. Quer gostar se eu segurar ela, ela vai ficar quietinha? Ô, minha lindinha, ó. Oi, Angela. Tá esperando o Fabinho? Acho que levei um cano. É, eu quero nem te lido, é? Teve algum problema. Tchau. Não. Você vai embora sozinha? O que é isso? Te leva até o ponto, pelo menos. Não, não preciso. Claro que precisa, Angela. Eu já falei, tá falido, tá entendendo? Não tem mais negócio e pronto, final. Eu vou registrar o menino. Porque é uma paca. Porque agora que você ganhou na loteria, é que ela vem com esse número aí de que, olha o meu filho, ah. E esse Léo Vigildozinho? Léo Vigildozinho, caramba. E tu deixa de ser minha chequinha. Hã? Minha chequinha, minha chequinha. Gente ruim, gente que dá tchau com a mão fechada. Tu acha, Lourão, que as pessoas fazem tudo por causa de dinheiro? Claro que não. Ela facilita. Ela aceita joia, por exemplo, também, né? E tu para de ficar ofendendo a criança na frente da mãe. Para! Tá bom, tá bom. Desculpa, Léo Vigildozinho. Léo Vigildozinho? Caramba! Ai, tá bom! E você? Que bom que você conseguiu achar o pai de São Filho. Felicidade. E aí? E aí? E aí? a cara daquela sem vergonha arrancar um olho dela e afetar-se e deixar o outro, pra ela saber o quanto menos ela enxerga. Adianta falar com aquela beça daquele pacu, tem que ser didática com ele. Por que aquela salafra gosta, hein? Ah, champanhe, rapa, porque aquele botão na vó parece até uma madeira, gug, 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 gug. Grande. Quem atualmente é mais rico do que o voodoo que acabou de ganhar na loteria? Uau! Uau! Então, eu acho que eu vou bolar uma estratégia pra você conquistar aquela salafrária. Ah, Big Lourão. Lucro aí, lucro aqui. Uau! 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 Uau!